O Brasil trata cerca de 217 mil brasileiros com remédios para AIDS. Isso só é sustentável porque cada vez mais passamos a produzir aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, com parcerias público-privadas, gerando inovação tecnológica e conhecimento aqui no Brasil. Quase metade da população brasileira está acima do peso. De olho na educação alimentar e também na nutrição, foi lançado um marco de referência para o setor. O desafio é criar formas de mudar hábitos alimentares e garantir uma vida mais saudável. Comer em qualquer lugar, qualquer coisa, a qualquer hora. O resultado disso é excesso de peso e doenças. Há muito tempo, o brasileiro já deixou de lado o hábito de comer em casa. E cada vez mais, as opções estão nas ruas. De produtos industrializados a frituras, biscoitos, refrigerantes, massas. O cardápio é grande. E quem resiste a um fast food? Só que depois, para perder os quilinhos a mais... É difícil, né? Principalmente quando chega a uma certa idade, né? Que a gente não consegue mais manter. Eu, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade em perder peso. Não consegue não, só aumenta. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos seis anos no Brasil. A proporção de pessoas acima do peso avançou de 42,7 em 2006 para 48,5 em 2011. Para as autoridades, o assunto já virou problema de saúde pública. Por isso, três ministérios da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome se uniram e elaboraram um documento que vai servir de base para promover ações junto à população no combate ao excesso de peso e obesidade. O documento foi apresentado neste encontro e vai ser um marco de referência para as ações. Esse marco, ele vai trazer uma linha diretriz para o desenvolvimento de ações mais específicas nos diferentes setores. Então, ele é um momento importante, é inovador no campo das políticas públicas porque ele traz um referencial teórico, construído de forma participativa, dialogado com um conjunto de atores da sociedade, das universidades, dos gestores e profissionais de saúde. O desafio dos agentes públicos é criar formas de mudar os hábitos alimentares da população e garantir uma vida saudável. O governo já sabe por onde começar. A gente fazer capacitação, qualificação de profissionais para abordar o tema da qualidade da alimentação nos locais de referência, por exemplo, no centro de assistência social, nas escolas junto às crianças, nos centros de saúde. E saber fazer as orientações adequadas para prevenir esse problema. Ainda como parte das ações, foi lançada na internet a rede virtual Ideias na Mesa, que vai servir para compartilhar experiências de educação alimentar e nutricional. Ele tem o objetivo de criar um espaço para que os diferentes profissionais que atuam na agenda de alimentação e nutrição possam, primeiro, ter acesso a informações científicas, técnicas, mas, antes de mais nada, ser um espaço para troca de experiências. E ainda falando em alimentação, a Embrapa está desenvolvendo um tipo de alface rico em ácido fólico, que é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. A reportagem é de Cleide Lopes. Para facilitar o consumo de alimentos que contenham ácido fólico, a Embrapa Recursos Genéticos Biotecnologia desenvolveu uma variedade de alface que contém 15 vezes mais essa vitamina. O ácido fólico é presente em folhas verdes escuras. A principal fonte é o espinafre. Mas não é uma planta muito consumida, como o alface, por isso nós buscamos aumentar as vitaminas importantes, como é o ácido fólico, em uma planta que é popularmente consumida. A vantagem do alface é que, além de ser um hortaliça que faz parte da dieta da população brasileira, ela pode ser ingerida crua. Se a pessoa consumir duas folhas dessa por dia, estaria ingerindo 70% da quantidade diária necessária de ácido fólico. Enquanto que se fosse um alface convencional, seriam necessários, no mínimo, seis pés como esses. Após seis anos, a pesquisa está em fase de testes em animais com bons resultados. Atualmente, nós temos as plantas já geradas, mas elas precisariam passar por um processo de regulação. E esse processo regulatório exige uma série de análises para que essas plantas possam ser aprovadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e pelo Ministério da Agricultura para que possam ser cultivadas. Isso é um processo relativamente longo, exige ainda cerca de cinco anos. O Prêmio Fonarte Grande Otelo está com inscrições abertas até 4 de janeiro do ano que vem. Serão contemplados 33 projetos nas áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro e preservação da memória. Podem concorrer artistas, produtores culturais e instituições privadas que comprovem experiência no desenvolvimento de atividades artísticas dentro e fora do Brasil. Todos os detalhes estão no site da Fonarte. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho